Quem será essa hora, meu Deus? Cleo! Querida, você aqui! O que foi que aconteceu? Tô precisando muito da sua ajuda, dona Benta. Não sei o que fazer. Minha filha, você não podia ter pulado o muro, fugido desse jeito, podia ter se machucado. Mas era o único jeito de eu conseguir falar com a senhora, dona Benta. A Marcela, ela me trancou no quarto. E ainda cortou o fio do telefone. Mas o que você tá me contando? Minha vida naquela casa foi sempre esse inferno. É assim desde que meu pai manhou. Deus, mas isso não pode ficar assim. Aí eu vou ter uma conversa com a Marcela, uma conversa muito séria. Mas eu não posso viajar e deixar você aqui nessa situação, só ainda mais com o seu tio hospitalizado. Conversar, dona Benta. Conversar não adianta. A Marcela, ela é falsa. Ela vai negar tudo. Ainda vai se fazer de santa. O que eu queria mesmo é ir embora daqui com a senhora. Seria uma alegria tão grande, querida. E você sabe que tá todo mundo esperando a sua volta. Mas, mas, e o tio Saraiva? Eu tenho, eu tenho muito medo de deixar ele aqui sozinho, nas mãos da Marcela. Querida, seu tio tá no hospital, cercado de todos os cuidados. Nem a Marcela, nem ninguém pode fazer mal pra ele. É. É, a senhora tem razão. E lá do sítio a gente pode telefonar pro hospital, só vai ver notícias. Então, eu posso mesmo voltar com a senhora? Mas isso é pergunta que se faça pra uma avó postiça. Obrigada, dona Benta. Isso mesmo, Visconde. Eu quero que você fabrique um tanto de pó de pili-pili-pili. Emília, posso saber para quê? Nós vamos ao país das fábulas. Você vai mesmo, Emília, buscar o polegar? Eu e o Visconde também. Não, não! É perigoso, Emília. Pelo que a Tambina disse, a dona Carochinha tá uma fera. Eu não tenho medo daquela barata cachucuda. Ai, que noxa, eu detesto barata. E a dona Carochinha detesta a gente. Principalmente a Emília. Eu vou lá, ajudo o polegado a pegar as botas de sete legos e volto com ele. Está bem, Emília, eu faço o pó de pili-pili-pili. Quando a senhora marquesa põe algo na cabeça, não há quem consiga demovê-la. Como é que se faz os fábulos? É bonito? Mesmo, Frederico, como é que você crescer um torrão forte feito eu, seu padrinho? Padrinho, Zé Carijão. Pois é, que história é essa de padrinho, senhor? É isso mesmo, Banabé. E eu vou aparinhar o fiotinho da vaca moça assim, já escolhi então o nome. Frederico, Banabé, Pedrinho. Pedrinho, Banabé, Frederico. Ainda vou fazer um festão pra batizar ele, um arranca-rabo, Banabé, é o Frederico. Mamã, 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 mamã. Esse, mamãe, esse, mamãe. Pelo menos pro hospital, eu sei que a Mejeirinha não foi. Aonde será que ela se meteu? O que será uma hora dessas? Dona Benta? Bom dia, Marcela. Cheguei uma hora? A Cleo, dona Benta. Ela fugiu de casa outra vez. Por que será que ela faz sempre isso comigo? Por quê? Mas calma, calma, querida. Fique tranquila, porque a Cleo está comigo. Que coisa mais chata. Esses dois estão desmaiados há horas. Ah, já vi que vou ter que dar uma mãozinha pra movimentar as coisas. Caralquejos na maré. De frente ou de pé, saiam das malas profundas e vão beliscar essas bombas. Ah, um ataque! Um tropezo! Um ataque! Acorda, um tropezo! O que é isso? Não te mexe, não te mexe. Ai, pegou. Estou fazendo a gente, um tropezo! Como é que vocês ousam azoiar a mãe d'água? Ah, 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 ah! Poder, ah, ah! Segura, ah, ah! Minha senhora! Ah, sua anta, bem que a Cuca falou que você era um inútil mesmo! Ai, vou te afogar no mar profundo, vou te tacar no endemoinho, vou te jogar numa onda gigante! Ai, piedade, piedade, é minha, eu não sei nadar, eu não sei nada, a minha idade me torna. Você não sabe fazer nada mesmo, né, estropício? Mas eu vou ser magnânimo. Ai, eu vou te ensinar, estropício, eu vou te ensinar o caminho da rua! Você está despedido! Despedido, despedido eu? Ai, 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 pegou, ai, não pode eu. Ai, não, não pode eu. Pensa, pensa, solta meu pé. Solta, Caraghi, gente. Solta meu pé. Ai, ai. Se bem que... É alguma coisa vocês se viram, né? A Cleo me falou que fugiu de casa Porque você proibiu de ver o doutor Saraiva lá no hospital Eu estava apenas zelando pela saúde, doutor Saraiva E também quis poupar a Cleozinha, coitadinha O ambiente hospitalar é tão triste E ela também me falou que você voltou a insistir que ela trabalhasse como uma adulta Não imagine Eu apenas queria que ela voltasse a ter uma rotina Pra não ficar pensando o tempo todo no tio Saraiva Então eu apenas sugeri que ela poderia Se ela quisesse, claro Voltar a apresentar o programa na rádio Entendo Como a senhora vê Eu sempre fiz e faço tudo o que é melhor pra ela E esses adolescentes, como a senhora sabe Sempre acham que nós, os pais, estamos errados Como são rebeldes Estou entendendo a sua reação A Cleo é tão firme quando fala Que eu sou uma bruxa, não é? Dona Benta A Cleo jamais aceitou Seu pai se casasse de novo E depois que ele morreu Tudo ficou pior E Marcela, diante dessas circunstâncias Pra você ficar mais tranquila Você acha que seria melhor a Cleo ficar comigo lá no sítio? A senhora não imagina como é difícil admitir isso Mas talvez seja o melhor pra ela nesse momento, né? Leva a chatinha da Cleozinha pra bem longe de mim, velhota E ela pode ficar naquele lugar empoeirado Pro resto da vida miserável dela Porque depois, quando eu colocar as minhas mãos naquela joia Eu nunca mais vou querer saber daquela chatinha da intragável Da Cleozinha Nastácia, olha, faz um jantarzinho caprichado, viu? Eu não tô voltando sozinha Meu pai, minha mãe, estão bem? Pergunta quando a Cleo vai vir, senhora Sácia Olha, minha mãe, eu não tô precisando Pelo Cressa Como é que eu vou escutar o que a Dona Berta tá falando com vocês Me atentando desse jeito? Meu São Jorge, escujuram Peraí Alô, alô Oi, dona Pode falar A senhora tá falando que vai chegar quando? Hoje? Oi, minha mãe É, legal Hoje de tarde É, hoje de tarde É Me diga a coisa, a menina Cressa Ela, ela vem do... Ela vem do meio Ela vem do meio Cressa Eu tô aqui, minha mãe Devar com ela Ela vem do meio Ô, dona Berta Ela vem Ai, meu Deus, seus capetinhos Seus capetinhos estão tudo aqui atentados Tô aqui levantando a minha perna Vai E aí, querida? Alguma notícia da Cleo? Ela chega hoje à tarde, cara Então foi um sinal Eu tive um sonho com ela O sonho mais lindo do mundo Valeu, valeu, moleque Eu vou correr atrás pra mostrar o quanto eu gosto dela Foi por trás da sombra desse véu Foi num beijo com gosto de mel Quis gritar aos deuses Por uma razão Pra não te ter E ter que esperar E se for mais um teste de fé Você tomando banho? É hoje que choque na mata Ah, mas hoje é um dia especial Mas não, hoje é só pensar, hein? Vai que a área aparece de novo E resolve te transformar em um escalto outra vez? Chega Chega aí Onde é, assassino? Chega aí Ei, ei, olha Ai, mas é um pesadinho Ai, a área botou ele pra correr também Me manda embora da cadeia Depois do assassino O assassino me manda embora do bambuau E agora é a área A área me manda embora do riacho O que eu faço daqui agora? Onde o moço me manda embora? Ela tá plantada ali, justo agora Você quer saber? Você quer saber? Eu vou ficar bem aqui Olha, onde é que você vai, Adil? O que é isso? Agora que eu passo o bem, mamão, né? Para com ele Ai, ai, tem alguém me mandando embora daqui também, né? Ai, tá bom, já tô saindo Já estou indo, já tô indo Espera aí, Adil Espera Mas você tá até logo de tomar esse banho, moleque? Antes que ele era a farinha, saí de com as caras Vai lá, moleque Tira Enfim, eu esperava ver você por aqui tão cedo Com cabelos de flor Prontinho para virar a estátua de pedra outra vez Caramba É uma engaço Eu e o bonitinho outra vez Trente a frente Yara Yara Você esqueceu de mim, Yara? Eu também tô aqui na frente Pois trate de sair da minha frente, Jata Não ouro de atravessar o meu caminho outra vez Você não precisa ficar assim Toda afobada, não, Yara Olha, assim Você vai acabar ficando velha antes do tempo, hein? É, né? Eu? Impossível Eu, velha, não Impossível Caracuza O seu rosto já tá todo enrugado, senhor Ai, Sassi, para Enruga eu? Aonde, Sassi? Para lá Ai, Sassi Põe, põe a sal do Espírito, né, Gosto? Caracuza Vamos andar daqui Espera aí, Sassi Cadê o bonitinho, hein? Ai Pererê, Pererê Você me enganou outra vez Aí você me paga Você me paga Seu Pererê Eu vou transformar você numa estalta de pedra perneta Então fica pra outro dia Tá aqui, ó A sua roupa Você escapou por pouco, hein, moleque? Mais um bocadinho Ia virar estalta de novo Quem sabe eu não ganhava outro beijo de amor Ora E quem foi que disse Que precisa virar pedra pra isso É verdade, Sassi É Vou pôr ele lá daqui a pouco no arraial Tem alguém chegando muito especial É Ai, que bom que você tá rindo de novo O que é? O que a senhora falou que eu não escutei? Eu tô dizendo que eu fico feliz De ver você sorrindo novamente Apesar de todas as dificuldades Sempre foi assim comigo A música, ela me faz esquecer um pouco os problemas Que música é essa? Que tá te fazendo tão feliz É a música nova que o Angico fez pra mim E eu nem sei qual das duas é a mais bonita Olha só quem diria O neto que coronel Teodorico Fazendo umas músicas assim Que tocam tão no fundo o coração das pessoas É mesmo Como uma onda Hoje, seis da tarde Meu São Jorge Mas quem é velho de me mandar uma carta Se nem sei eu leio Deixa eu ler, Sassi Ah, tem remetente É uma carta do seu Elias Conjuro O que o Elias pode querer comigo? A essa hora A Anastácia já deve ter recebido a carta falsa Portanto, tá na hora de botar em prática A segunda parte do plano Deixa comigo, amor Olha aqui Escrevo-lhe essas mal traçadas linhas Minha cocadinha queimada Eu sonho com um dia que poderei provar seus beijos doces Assinado seu admirador secreto Elias Candidato ao prefeito da Raial Você tem certeza que está escrito isso aí? Tá Você acariciou? Vem aqui, Zé Acariciou Eu, Elisa, apaixonado pela tia Anastácia Pedrinho Corre aqui, Pedrinho Rota, Pedrinho Rota, querendo Ai, meu Deus É o queijado por demais Eu sei, hein Esquece Rota, querendo Rota, pode Rota Ô, Zé Caridjão Posso saber o que você está fazendo? O que está fazendo? Sim E ele está botando o Federico para arrotar Seu Anastácia Acabou de mamar Estou botando para arrotar Que ideia é essa, Zé Caridjão? E é isso mesmo, Pedrinho É assim que faz conversa pequena? Depois que come tem que botar para arrotar Ô, Zé Caridjão E desde quando o bezerro é criança, Zé Caridjão? Você larga esse bicho aí para a mãe dele E trata de arrumar lá a charrete para a morte a gente ir agora ou para raiar? É para que essa ingerência, Anastácia Minha beza não chega agora, não Você está surdo ou está o que, Zé Caridjão? Vai aviar logo essa charrete que vai onde a gente ir agora Vai aviar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu vou, eu vou Faça também, Zé Calma Ah, mas, ói, graças a Deus a minha campanha está indo muito bem Bom, também eu sempre fui um homem muito decente, né, dona Madalena? Sempre fui muito decente Não tem ninguém aqui no Arraia que possa falar um tantinho assim mais de mim Não é? É mesmo Elias! A madrinha é minha, Nossa Senhora Seu Elias! Seu Elias! Seu assanhado! A senhora está falando comigo, não é, Jardim? Os senhores acreditam que esse desavergonhado mandou uma carta de amor para mim? Para mim? Quase, quase, quase Uma boca comprometida? Olha aqui, olha aqui Caca de amor Caca de amor Eu não fiz nada disso não Esqueceu Eu vou refrescar com a demônca Espera aí, deixa eu ler aqui Meu pãozinho doce Sonho com o dia em que poderei provar teus bens Assinado o teu admirador secreto Elias, candidato a prefeito do Arraial É eu, 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 eu Mandar pra mim, pra mim Uma bolsa comprometida Eu não escrevi isso aí não, eu não sei que carta é essa Sem vergonho Safado, desaforado, sem vergonho Peraí, a senhora também, dona Anastácia Escrevendo carta de amor pra uma velha, feito eu Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher direita, seu Elias Minha nossa senhora, o Elias tá mandando carta de amor pras duas Seu Elias, hein Que disposição, hein, Elias Seu Elias, isso é pecado Mas eu, minha gente, eu não escrevi carta de amor pra ninguém Ninguém, ninguém Nem uma Com quanto mais duas Agora eu quero ouvir o Elias se safar dessa Bem, Petty Todas as princesas vivem no reino das fábulas E os príncipes também Lá deve ser o máximo Pronto, Emília Aqui está O pó de pilim-pim-pim Está pronto E a minha canastinha também está pronta, Visconde Pode levar E vambora Marquesa, nós não vamos esperar o Pedrinho? Ele foi pra Arraial Vai demorar, não tem muito tempo O legado pode estar em apuros Bem, neste caso, Marquesa Então levamos pó de pilim-pim-pim para dois Peraí Eu também quero ir Boa viagem, Emília Espero que você consiga ajudar o polegar Aquela cachcuda não pode comigo, não Ei, eu estou falando Hello Eu disse que também quero com vocês no País das Fábulas Posso? Ah, esse ônibus convém Chega logo, Camão A Dizinha quem é? Sou eu Ah, oi É, você está esperando alguém, é? Tenho certeza que meu plano vai dar certo Sei lá, Ju, você que sabe dessa coisa Ih, fala lá Eu te disse que estava dando certo Dando certo o quê, Anjo? Sabe a irmãzinha da Ceceu, a Teteia? Sei Vai tirar de vez o Matuto do meu caminho O ônibus da cidade Será que é que eu estou chegando aí? Ela não podia chegar em melhor momento Ela chegou Eu não tenho que ir Peraí, onde é que você vai? Você vai me deixar aqui sozinho? Eu tenho um assunto muito importante para resolver Calma aí, onde é que você vai? Olha, eu posso conversar com você depois? Você tem aqui Olha, eu soube que tem uma cachoeira aqui pertinho Me leva para conhecer É, depois... Não, fica aqui, né, gente Tá, e aí, cara? E daí? Oi? O Gico, eu estava ouvindo a sua música agora Ela é linda Obrigado Adorei Quem... quem é aquela garota ali? Ah, aquela? É uma garota que veio morar aqui E ela gostou mesmo de seu amigo Os dois não se desgrudam? É É quem? Peraí Ele e ela? É, ela está morando na pensão E eu ouvi dizer que eles estão namorando firme O que ela está fazendo? E por que está abraçando para o irmãozinho daquele jeito? Ah, é... Aquela ali é a garota que você estava esperando? Aquela ali está agarrada no neto coronel? Você é namorado dela, é? Que namorado, o quê? Marmelada de banana Bananada de goiaba